Falta quase um mês para a estreia da parte 1 da quinta e última temporada de Cobra Kai e hoje tivemos alguns vazamentos bem interessantes sobre o desafio final de O'Valley. Os senseis Daniel La Russi e Johnny La Russi foram flagrados gravando algumas cenas. Crazy, crazy, né? Bora conferir as últimas atualizações. Então, coloque a poltrona debaixo da bundinha, prepare aquele balde de pipoca maroto e assista o vídeo até o final. Shazam, chama o Jack Chan, mas antes, play na vinheta. Só na caixa. Opa! Choque se eletrizando a sua tela. Está chegando a hora da verdade. Prepare-se para um ano com tiro, porrada e muita bomba. Vale destacar que a próxima temporada terá um total de 15 episódios, divididas em três partes. A primeira estreia em 18 de julho, a segunda em 28 de novembro e o gran finale acontece em algum momento de 2025. Recentemente, algumas imagens do set de filmagens vazaram na timeline. O portal Daily Mail publicou um vídeo com os senseis Johnny La Russi e Daniel La Russi, vestindo moletons e suas faixas clássicas de artes marciais, enquanto lideravam um grupo de atores em uma corrida pelas ruas de ensino. A cena chama bastante atenção e podemos criar uma série de teorias em torno desse momento, mas à primeira vista dá para notar que é uma referência clara à cena de Rocky Balboa, correndo pelas ruas da Filadélfia, em seu treinamento final para lutar com o Apollo do Trinador. Em outra cena, os amigos compartilham um passeio no clássico Ford Super Deluxe 1948, conversível amarelo, o carro que Daniel ganhou do Sr. Miyagi como presente de aniversário, lá em Karateki de 1 Hora da Verdade. Vale destacar que se não fosse aí pelo mestre de Okinawa, Larusso não teria passado da fase da puberdade. Isso também sugere que teremos uma categoria especial para senseis no Seikai Taikai, e a dupla vai treinar juntinha para enfrentar esse desafio adicional na próxima temporada. Também é possível que essa cena ocorra no final da série bem no estilo pós-créditos, e assim, finalmente, Johnny La Russi e Daniel Larusso serão amigos para sempre. A Netflix atualizou a sinopse oficial da parte 1 da sexta temporada, que será lançada no dia 18 de julho. A descrição indica que teremos muita confusão em O'Valley nos primeiros episódios. Com a eliminação do Cobra Kai, os senseis e alunos precisam tomar decisões importantes quanto à participação no Seikai Taikai, o torneio mundial de Karate. Provavelmente, o fato de Terry Silver ter sido preso pela agressão do Ahaya pode ser o fator fundamental para a eliminação do Cobra Kai da competição, mas você acha mesmo que John Kreese e a sensei Kim Daiwan vão deixar barata essa história? Até porque Cobra Kai nunca morre, né? Mas nesse caso, Cobra Kai nunca é eliminado. Algumas fotos do futuro kimono do Miyagi-Do e presas de águia estão circulando pela internet, onde Johnny La Russi, Miguel Dias, Samantha La Russi e Rob Kim estão vestindo um gui branco, características de vestimenta do Miyagi-Do, mas sem nenhuma logo, aparentemente, e somente com a bandeira dos Estados Unidos em uma das mangas. Com a eliminação do Cobra Kai no Seikai Taikai, Johnny e Daniel podem ter resolvido o problema do nome do Dojo. Como provavelmente são os únicos representantes dos Estados Unidos no torneio, tudo indica que a dupla vai batizar o Dojo com algum nome que represente as cores da bandeira do país norte-americano. O Seikai Taikai promete mais confusão do que final de interclasses em colégio estadual. Com certeza, a Champions League do Karatê será inesquecível para os fãs, mas com o Terry Silver na jogada, o mestre na arte de arrumar confusão, os acontecimentos da última e sexta temporada de Cobra Kai prometem ser trágicos, já que o personagem está acreditado no site do MDB nos episódios 7 e 10. Comenta aqui embaixo quem será o campeão e a campeã do torneio. E também aproveite aí para escrever as suas teorias sobre a última e sexta temporada de Cobra Kai. As gravações de Cobra Kai 6 estão oficialmente encerradas. Quem revelou essa informação foi um dos produtores da série, John Hervitz. Em uma postagem no X, ele escreveu que após 65 episódios, o trabalho está terminado. E para comemorar, rolou aquela cervejinha básica para espantar o cansaço e o estresse. Na foto, ele está acompanhado de alguns roteiristas da série e dos outros produtores, Hayden Skloseberg e Josh Hilde. Ah, qual é, cara? Vai chorar também? É isso aí, galerinha. Por enquanto é só curtir o vídeo. Conta pra mim. Está preparado para a batalha final em Cobra Kai 6? Comenta aqui embaixo sem compaixão. E aproveita que você está online por aqui ainda, né? Gastando seu 3, 4 ou 5G ou até mesmo usando o Wi-Fi do seu vizinho emprestado. Deus está de olho em você, hein? Deus está de olho na sua conexão. Deixa o like, se inscreva e ative o sininho para ficar ligadinho comigo, com os Shox. E você sabe por que a Eleven não pode tocar guitarra? Porque ela tem Stranger Things. Pois é, câmbio e desligo. Tchau, 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 tchau.